É duro, né? Mas graças a Deus. Hoje, Ney, isso não me causa dor, graças a Deus. Eu peguei como escola. O pastor Elias pega todos os seus erros e pega como escola. Aprendizado. Então, esse ambiente que às vezes a gente vê, essas bobeiras, eu já falei isso muito na igreja, essas profetadas que a gente vê, isso daí tudo, foi uma escola pra mim. Hoje você sabe muito bem que não leva qualquer pé de macaco pra começar a profetizar bobeira lá na igreja. Como já aconteceu, eu falei, opa, não trago mais, cai fora. Por quê? Porque é um espírito de engano. E isso está, lamentavelmente, lotando as nossas igrejas, lotando os nossos ministérios, lotando de gente que não tem nada a ver, que não é chamado, não é vocacionado, e está aí usufruindo de coisas que Deus deu. Então, hoje mesmo a minha posição, hoje eu agradeço, como a minha esposa falou, de ter passado como escola isso, não que é fechado pra isso, mas a gente aprendeu muita coisa, muita, 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 muita assim, e valeu a pena. Hoje valeu a pena. É, pastora Cátia. Muita experiência. Muita experiência. Sim. Vou contar, voltar lá atrás, e essa questão desse ministério, quando ele chegou, falou assim, estamos indo, bora. Pegou de surpresa. Ah, não, não, eu, como assim, deixar a família, né, família, parente, né, falei, não, não, chorei, 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 algo assim, me fechou pra ir pra esse ministério, me fechou, mas fui, né, porque tinha que acompanhar, né, eu era esposo, aí passamos toda essa experiência que ele falou, voltamos, né, daí que a gente voltou, começamos do zero, a igreja, né, onde a gente estava, as pessoas que estavam, ele mandou, quem era de outra igreja, voltou pra outra igreja, e a gente permaneceu com aquelas pessoas que estavam, é, novos convertidos, e a gente estava muito ferido, machucado, mais ou menos, seis meses, assim, machucado, machucado mesmo, e levando com aquele povo, né, ajudando, e aí a gente lembra que a gente não via uma alma entrar naquela igreja, nem, nem de outras igrejas, não entrava dentro da igreja, seis meses, sem, é, pessoas visitarem a igreja, a única pessoa que entrou, o casal que entrou, foi o Ademar e a Sandra, isso aí de Ana Paz, isso aí de Ana Paz, ele foi visitar, né, visitou a igreja, e dali ele ficou com a gente, né, eles oraram, e Deus confirmou que era ali, que era pra eles estar, e aí foi indo aos poucos, né, daí até que, ele falou, vamos orar, vamos comprar terreno, ele comprou, no início, três terrenos, e a gente colocou aquele galpão, né, só o galpão, e entramos ali, debaixo, eu queria só, colocava as cadeiras ali, era frio, era chuva, e um, mais ou menos o que, tinha umas 60 pessoas com a gente ali, ali era tudo mato, na igreja, mas o pessoal passava, e falava assim, aquele pão doido, louco, né, os cultos, via chuva, a gente corria de um lado, via a chuva de um lado, a gente via pro outro, e graças a Deus, sabe, Deus foi fortalecendo a gente, através dessas experiências, assim, sabe, não foi marcante, sabe, foi, mas hoje, não é qualquer coisa que, ah, rala a gente, o couro tá grosso, né, tá grosso, a gente já enfrentou muita dificuldade, né, e a gente tá aí, graças a Deus, ninguém morreu, estão vivos, não é, eu só queria fazer uma reivindicação, eu queria fazer uma reivindicação, porque vocês acabaram com o meu trieirinho ali, naquela igreja, eu com o que? a igreja ali, acabou com o meu trieiro, eu só lembro que tinha um trieiro, que passava, cruzava ali, eu cruzava ali, eu cruzava ali, eu trabalhava na padaria em 1996, eu ia por ali, tudo isso, tinha um trieirinho que cruzava, que saia lá na frente, e eu cruzava ali, vocês acabaram com o meu trieiro, era só mata ali, era só mata ali, né, que saia lá na frente,